É possível a amizade entre casais? Uma pergunta muito importante dentro dessa série que nós estamos fazendo sobre amizades e relacionamento. Afinal de contas, um grupo de casais que são amigos, que compartilham momentos, que estão ali próximos, ele tende a ser mais benéfico ou maléfico. Como tudo, as respostas podem variar. Nosso último vídeo, nós conversamos sobre amizades antigas e como trazê-las e adaptá-las para esse relacionamento que você está agora. Se elas podem dar problema, se elas não podem. Se você ainda não assistiu, assiste que o vídeo está muito legal. Agora, uma pergunta que em geral as pessoas me fazem é Vinícius, então tudo bem eu ser amigo de um casal ou de alguns casais, não é? Na verdade, se eu estou sendo amigo do casal como uma dupla, eu não tenho nenhum tipo de problema. Esse tipo de vínculo não vai me gerar nenhum tipo de desconforto. Como tudo em relacionamentos, a resposta é complexa. Por quê? Porque muitos fatores podem atrapalhar sim uma amizade entre casais. O primeiro deles está relacionado a muitas pessoas, pelo fato de estarem num grupo de casais, elas sentem que estão protegidas, já que o parceiro está do lado e acabam tomando certas liberdades. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que numa reunião, aquela amizade em casal acaba sendo isolada, duas pessoas acabam se isolando e acabam basicamente entrando no mesmo processo que nós discutimos nos outros vídeos, que é de uma troca de confidências, de uma invasão de barreiras. Mas, de novo, aqui o exercício a ser feito é nunca fale com ninguém em termos de amizade algo que você não poderia falar na presença do seu parceiro. E também não faça nada que você não poderia fazer. Outra coisa que é muito importante que nós entendamos é qual é a configuração desse relacionamento dos seus amigos. O que eles querem para si? Eles têm valores próximos aos seus? Eles têm um formato de família? Um objetivo de vida enquanto casal parecido com o de vocês? Mesmo assim, mesmo que eles tiverem, você não tem muito como auditar como essas pessoas vivem. Agora, por outro lado, nós também não temos como viver numa bolha. Se relacionar é, por definição, arriscar. Nós não sabemos o que o outro vai fazer. Nós não sabemos se vamos ser surpreendidos, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, você saber como as pessoas veem o mundo, como elas veem os relacionamentos, como que funciona a questão do respeito e da lealdade para esse outro casal pode ser algo muito importante. Por quê? Porque você vai alimentar o vínculo com o seu cônjuge estando em contato com pessoas que têm valores próximos ao de vocês, que estão ali para poder dar suporte, para poder trocar experiências dentro de uma visão de mundo que ela é parecida. Não significa que você não possa respeitar e conviver com pensamentos e com pessoas diferentes. Mas é muito importante que você aprenda, uma vez que você percebeu que essas pessoas têm valores muito diferentes do de vocês, que você aprenda a se relacionar, mantendo uma certa distância daquilo que é diferente e daquilo que você considera nocivo. E se esse casal, esse grupo de pessoas, tem valores muito diferentes, opostos aos valores que você e o seu cônjuge e a sua parceira possuem, nesse caso, é bacana a gente prestar atenção no sinal amarelo que se acende. Por quê? Porque pode ser que esse relacionamento não seja tão benéfico. Pode ser que, na verdade, vocês acabem encontrando alguns desconfortos, que para vocês são situações que são constrangedoras, mas que para os outros não são. No final das contas, é muito bacana você começar a construir um processo de intimidade e começar a entender até onde você pode ir dentro dessa amizade e até onde é bacana você manter uma certa distância desses amigos. Não é porque vocês são amigos que vocês precisam fazer tudo juntos ou que vocês precisam se entender em tudo. Conviver dentro das diferenças e entender, principalmente, uma tônica de respeito faz toda a diferença. Dentro disso, uma amizade entre casais pode ser muito benéfica. Vocês podem trocar pontos de vista, vocês podem se acompanhar, vocês podem se divertir juntos. O contato com outras pessoas é muito saudável. Nós seres humanos somos animais extremamente sociais. Então, o que vale aqui é a palavra bom senso. Vá percebendo como esses relacionamentos afetam, positivam ou negativamente o seu relacionamento e você vai ter uma boa percepção se vale a pena ou não continuar próximo dessas pessoas. Gostou do vídeo? Como eu disse, não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Dá uma olhada também no canal do Instituto Janus Santucci. O relacionamento diamante é um produto do Instituto Janus Santucci. E, se você está tendo dificuldades para poder gerenciar todas essas áreas da vida, por final de contas, viver é um processo muitas vezes complexo, deveria ser simples, mas a gente complica, você pode lidar com essas questões, gerenciar esses desafios de duas formas. Ou dá uma olhada nos nossos materiais. A gente está sempre alimentando as redes sociais com materiais que nós fazemos com muito carinho dentro dos 11 anos de prática, de consultório que eu tenho. Então, tem sempre um artigo, dá uma olhada no nosso Instagram, dá uma olhada no nosso Facebook. Agora, se você acha que você precisa de ajuda, você pode contar com a minha ajuda, eu posso te ajudar. Então, mande uma mensagem para a gente, o contato também está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer enorme poder ajudar você e acompanhar um pouquinho da sua história de vida. Meu nome é Vinícius Santucci, vejo você nos próximos vídeos e nos próximos materiais. E até lá, um forte abraço e tudo de boa.